Olha o cara que rouba a moto aí, ó. O rito não dá pra ver o rosto. Usadidas. Esse aí também. Calça jeans. Capacete. O capacete... Pelo estilo do capacete também pode ajudar. É um capacete listrado. É. É. Não tá aqui, ó. Não tá aqui, ó. Não tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Mas essa avança tem que arrumar um pendrive dele. Olha lá. Ele chega. Vai sentar no banco. Ah, é. Olha lá. O Carol também passou do lado, ó. Só que eu acho que ela não viu não. Tá mexendo no celular. O Thalito também. Tem coisa? É. 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 Eu acho que ele já conseguiu. É. Tipo, em algum momento ele mexeu na nota ainda. Eu acho que ele já começou... Ele já mexeu nessa nota antes. É. 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 É.